A CIDADE NO BRASIL O Código Estrada diz que o senhor só tem o direito de me prender qualquer documento se houver alguma dúvida em relação à minha morada que está no meu bilhete de identidade. O senhor não vai ficar com a minha carta? Eu vou lhe passar a multa. Então passe-me a multa. É isso mesmo que o senhor tem que fazer. Eu vou passar a multa. Exato. Eu vou passar a multa. E onde é que está o seu NIP? Eu gostava de poder identificá-lo também, ser agente. Poder saber quem me está a autuar. A residência fixa do senhor, o senhor ia apanhar, mas é toda a multa. Eu tenho residência fixa, está no meu bilhete de identidade. O senhor não tem razão nenhuma para duvidar da minha residência. Eu estou a conversar com o seu colega. Está a filmar, está mesmo a filmar. Está sim. Porque o senhor João Lourenço pediu para fiscalizar a vossa ação. Os senhores são agentes da autoridade. Os senhores para já deviam estar identificados cada um com os seus NIPs. Mas o senhor ali não tem um NIP dele. Não está. Constitui um problema. Porque vocês têm que estar identificados. Não, não é nenhum problema. O senhor seguirá a viagem. Não é nenhum problema. Eu acho que de certa forma vamos tentar evitar a euforia. Vamos tentar evitar. Correto. Pode passar a multa e o senhor fica com o documento do senhor. O senhor vai pagar. Os senhores não ficam com o documento. Pode passar a multa. Até porque é o chefe do posto. Pronto. Então quem vai assumir a responsabilidade por ficar com a minha carta? É mesmo ele. É o senhor que não tem NIP sequer? Como é que se chama o senhor? Por favor, senhora agente. Vamos assumir responsabilidades, por favor. Os senhores estão a assumir uma coisa que está além da lei. Só se pode confiscar documentos de quem não se tem a certeza da morada que vem no bilhete de identidade. A menos que vocês desconfiem que o meu bilhete de identidade seja falso. Os senhores não podem ficar com a minha carta de conto. De certa forma. Faça-me. Cite uma lei. Cite uma lei. Cite uma lei. Está autorizado. A autorização de quem? A Constituição da República dá uma autorização de filmar a via pública. Os senhores estão a uma autuária. Eu tenho todo o direito de gravar para vocês depois poder ser avaliado que o vosso trabalho foi feito corretamente. E para mim, na minha opinião, não está a ser. Mas se calhar para um juiz ele vai dizer que eu não tenho razão e os senhores têm. Mas eu tenho o direito de reunir as minhas provas de que eu não estou a ser devidamente tratado neste momento. Ok? Vocês têm o direito de passar uma multa porque identificaram uma irregularidade. Já terem o direito de ficar com a minha carta é falso. Se não confiam nos documentos nacionais, a culpa não é do cidadão. É o que é aquilo que fez. Eu vou fazer diarreta a marcação.